Joflê O ritmo e o favor Ô, barca-seira Ô, sinfoneiro doido, mais uma aí E a galera no meio do salão Tchoy, tchoy, tchoy Eita, menino, que sonzeira é ela Quanto mais alta que eu acho bom Topa o volume, solta os graves E deixa dominar o meu som Eita, menino, que sonzeira é essa Que quanto mais alta que eu acho bom Topa o volume, solta os médios E deixa o meu grave dominar o som Dominar o som, dominar o som Ô, só de um médio, só de um grave Deixa dominar meu som, dominar meu som Só de um médio, só de um grave Deixa dominar meu som, dominar meu som Dominar meu som, solte o médico, solte o grávida, deixa dominar meu som A galera que tá comendo água Eita menino que são zereza, quanto mais alto é que eu acho bom Topa o volume, solta os graves e deixa dominar meu som Eita menino que são zereza, quanto mais alto é que eu acho bom Topa o volume, solta os médios e deixa o grave dominar meu som Dominar meu som, dominar meu som, solte o médico, solte o grávida, deixa dominar meu som Dominar meu som, dominar meu som, solte o médico, solte o grávida, deixa dominar meu som Solte o médico, solte o grávida, deixa dominar meu som Dominar meu som, dominar meu som Solte o médico, solte o grávida, deixa dominar meu som A galera que tá solte o grávida Oh, peito e uma guarda, essa é pra machucar os corações, hein No play, agora no volume 3, rapaz Divulguei meu parceiro Roberto, se deixou o oral Seco, se deixou E é com meu desprezo Que você vai aprender a me valorizar Com pés de pimento Dessa hora chega mais chico Eu só queria atenção Pra o namoro não acabar Mas me chamava de mozão Nas amizades me ocupava Te dei chance demais Mas você jogou fora Fica aí com sua solidão Porque eu estou caindo fora E é com meu desprezo Que você vai aprender a me valorizar Com pés de pimento Dessa hora chega mais chico E é com meu desprezo Que você vai aprender a me valorizar Com pés de pimento E dessa hora chega mais chico Chama papai Uhul Aô, peito e uma guarda Aguenta, coração Eu só queria atenção Pro namoro não acabar Mas me chamava de mozão Nas amizades me ocultava Te dei chance demais Mas você me jogou fora Fica aí com sua solidão Porque eu estou caindo fora Tchau E é com meu desprezo Que você vai aprender a me valorizar Com pés de pimento E dessa hora chega mais chico E é com meu desprezo Que você vai aprender a me valorizar Com pés de pimento E dessa hora chega mais chico Oh, sax apaixonado Good Play Music Studio O estúdio da galera Levando tudo ao vivo Tchau, tchau 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 É sexta-feira Essa curtição O time desse forró Vindo espancadão É sexta-feira Bora animar Dia de toma um E as meninas vai dançar É sexta-feira Essa curtição O time desse forró Vindo espancadão Hoje eu acordei todo desmantelado Todo inspirado no meio da bagunça Pega o meu carro, todo rebaixado E no portamala um som pra esquentar Hoje eu acordei todo desmantelado Todo inspirado no meio da bagunça Pega o meu carro, todo rebaixado E no portamala um som pra esquentar É sexta-feira, bora animar Dia de tomar uma e as meninas vai dançar É sexta-feira, essa curtição Dia de tomar uma e curtir o forrozão É sexta-feira, bora animar É dia de tomar uma e as meninas vai dançar É sexta-feira, essa curtição Ouvindo esse forró, ouvindo esse pancadão É sexta-feira, bora animar Dia de tomar uma e as meninas vai dançar É sexta-feira, essa curtição Dia de tomar uma e ouvindo esse pancadão Bora animar Dia de tomar uma e as meninas vai dançar É sexta-feira, essa curtição Ouvindo esse pancadão A galera gravando tudo em Joplin O ritido falado Eu não, eu não, não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, senão eu sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensei em me triste acordar Sabi que não vou te ver, cada dia sem você parece um século pra mim E hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei saudade, sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe O tempo não passa Sem você aqui Eu não, eu não, não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, senão eu sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensei em me triste acordar Sabi que não vou te ver, cada dia sem você parece um século pra mim E hoje eu chorei E hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe O tempo não passa Sem você aqui E hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez vou ser mais longe O tempo não passa Sem você aqui Aguenta o coração Mais uma nossa aí Agora no volume 3 Eu sei que não sou o cara PP Mas com você menina eu quero tentar Fica ensalhando na frente do espelho Mais de mil maneiras pra poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Escute aí Desculpa só dia Mas eu tive que vir aqui Quando te conheci Não tô muita coragem Mas hoje eu me decidi Pra te falar Te amo Oh, 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 oh Pra te falar Te amo Yeah, yeah, yeah Aguenta O pessoal E sai Joplay Ao vivo Joplay O que te transformou Escute aí Desculpa os nadiam Mas eu tive que vir aqui Quando te conheci Não tô muita coragem Mas hoje eu me decidi Pra te falar Te amo, oh, 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 pra te falar Te amo, yeah, yeah, yeah Eu sei que não sou o cara a perder Mas por você, menino, eu quero tentar Fica ensalhando na frente do espelho Mas de mil maneiras pra poder te falar Te amo, oh, 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 oh Te amo, oh, oh, yeah Os radialistas de todo o país Te amo, te amo Eita! Juflei agora no Rune 3 Bora balançar, bora, bora balançar E a galera de Minas Gerais, a galera aí de todo o Brasil Se embora comigo assim Mas quando a gente chega no forro, a mulherada fica louca Louca pra beijar, mas pega e enche o copo Até derrama, amafando, vai ficando, vai de a mulherada toda some Mas some pra beijar, dessa brincadeira só não topa, não topa Também quero entrar nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Quer ver com meus amigos, dançar com meu amor Nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Quer ver com meus amigos, dançar com meu amor Nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Quer ver com meus amigos, dançar com meu amor Nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Quer ver com meus amigos, dançar com meu amor Joplay, ao vivo A galera do grupo do WhatsApp, a parceria do Joplay, tamo junto Música play match, aquele abraço Mas quando chegando, a mulherada fica louca Louca pra beijar, mas pega e enche o copo Até derrama, amafando, vai ficando, vai de a mulherada toda some Com o som e pra beijar, nessa brincadeira só não topa ou não topa Também quero entrar nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Quer ver com meus amigos, dançar com meu amor Nesse balco que eu vou, embalo que eu vou Beber com meus amigos, dançar com meu amor Nesse mal que eu vou, me maloquei Beber com meus amigos, dançar com meu amor Nesse mal que eu vou, me maloquei Beber com meus amigos, dançar com meu amor Arte AM, divulgações Dudu, divulgações Ai, a uéguinha não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa Ai, ai, novinha não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa Tava no meu canto, só observando Este movimento, como é que tá E essa novinha, ela é samba no meio Me olhando do jeito, eu vou me apaixonar Tava no meu canto, só observando Este movimento, como é que tá E essa novinha, ela é olhando do jeito Daquele jeito, vem comigo assim Ai, ai, novinha não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa Ai, ai, novinha não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa Tava no meu canto, só observando Este movimento, como é que tá E essa novinha, ela é samba no meio Me olhando do jeito, eu vou me apaixonar Tava no meu canto, só observando Este movimento, como é que tá E essa novinha, ela é olhando do jeito Daquele jeito, vem comigo assim Ai, ai, novinha não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa Não provoca desse jeito Se eu te pegar do meu jeito, você vai se apaixonar Não fala nada, porque muito fala erra Eu gosto de atitude, aí tu topa E a galera no salão Ah, meu brother, sei que o seu mês Esclarece aí, rapaz Uh! Esteja o bem ao vivo Agora no volume 3 Show Play Uh! O vídeo do favor Ô, modão! Saca só, rapaz! Eu vou fazer o quiz do namorados Levante a mão quem vai participar Depois da dica tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem detém sempre é o último a saber Dica 2 Quem levou um dia ainda vai ter O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre Eu vou fazer o quiz do namorados Levante a mão quem vai participar Depois da dica tudo fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem detém sempre é o último a saber Dica 2 Quem levou um dia ainda vai ter O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre O que é o que é? Alguém me responde A mão para o boi Vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palpite É chifre É chifre Estourou Vambora, vambora, vem Vai, Jog play Tô vivo, vai Joga a mãozinha pra cima, vai Eu tô novinha, só peguinha, rapaz Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinho, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danado, cê tá regulando bem Digo, dançou, representou No som do Joplay, o trem balou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o Joplay, bora, volta pra quebrar Digo, dançou, representou No som do Joplay, o trem balou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o Joplay, bora, volta pra quebrar Pênis swingado no estradão da guitarrinha Dançando, sem riduz da danadinha Se quer dançar, piseiro bom Bola com nós e vem que tira o nosso som Vem no swingado, no chatão e a guitarrinha Dançando, sem riduz da danadinha Se quer dançar, piseiro bom Bola com nós e vem que tira o nosso som Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá sopequinha, cê tá rebolando bem Ela me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá sopequinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, sopequinha, rapaz Você é um na frente do paredão Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá sopequinha, cê tá rebolando bem Eita novinha, o que é que você tem? Vem com o joplé, bora, bota pra quebrar Vem no swingado, no chatão e a guitarrinha Dançando, sei que tudo é danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem, tira o nosso som Vem no swingado, no chatão e a guitarrinha Dançando, sei que tudo é danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e é preciso nosso som Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Espeta sopequinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí na opinião o que é que você tem Tá sapequinha, tu tá rebolando bem Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Vai! A pessoa do seu sonho Que é fora do alcance pra você Que você sonha e deseja Mas sabe que não vai acontecer De repente o mundo gira E ela cai no braço seu E você pira e não acredita Que tudo isso aconteceu Fala tudo Deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é real? Ou será que é um sonho louco? Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, não vai acontecer De repente o mundo gira E ela cai no braço seu E você pira e não acredita Que tudo isso aconteceu Mas fala tudo Mas fala tudo Deixa eu respirar um pouco Será que tudo isso é real? Mas será que é um sonho louco? Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Mais uma vez Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Rá, me belisca, tá parecendo som, mas tomando aqui não Rá, me belisca, rá, me deu um beliscão Ah, embelisca, difícil acreditar, isso é ilusão Bora, bora, bora balançar Bora, bora, bora balançar Mas quando eu pego meu violão, começo a lembrar de você Por tantas recordações, não tem como te esquecer Mas quando eu pego meu violão, começo a lembrar de você Por tantas recordações, não tem como te esquecer Quando me apresentei naquela noite Só apenas eu e o violão Você tava na bateria tão linda Mexeu comigo, mexeu com meu coração Estava no meu quarto, só apenas eu com meu violão Escrevendo uma letra, criando uma canção Até que num certo dia, no festival me apresentei E na plateia tão linda, logo eu te avistei Mas quando eu pego meu violão, começo a lembrar de você Mas foram tantas recordações, não tem como te esquecer Mas foram tantas recordações, não tem como te esquecer Quando me apresentei naquela noite Só apenas eu e o violão Só apenas eu e o violão No festival me apresentei No festival me apresentei No festival me apresentei E na plateia tão linda, logo eu te avistei Mas quando eu te avistei Mas quando eu pego meu violão, começo a lembrar de você Mas foram tantas recordações, não tem como te esquecer Mas quando eu pego meu violão, começo a lembrar de você Mas foram tantas recordações, não tem como te esquecer Mais uma vez, mas quando eu pego teu rio Não, começa a lembrar de você Mas foram tantas recordações Não tem como te esquecer Mas começa a lembrar de você Não tem como te esquecer E pra galera, vou rozerar Eita nóis Você terminou comigo, tá chumando Que água pra açúcar é o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor E que coincidência, oh Eu sou um nível sem só Por que que a gente não se amar Tenho outro e dá um ó Não sei que você quer desistir Mas tenho uma versão melhor Antes de desistir, amor Tenta o meu, por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu, então deu Mas antes disso, prova um beijo meu Vai embora sem um beijo meu Uh, show play ao vivo Uh, show play ao vivo Procórdio de vibrações, divulga aí Uh, falando de amor Essa hit Que coincidência, pô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dar um ó E se que você quer desistir Vai ter um óptimo melhor Mas a gente desistindo, amor Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga fora Vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes, eu prova um beijo meu E se desistir, amor Tenta o meu, por favor Se não servir, cê joga fora Vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai 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 Não vai